Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixe seu like. Tchau, tchau. Peraí que eu vou tirar um pedacinho e mostrar pra vocês. Olha como é que ele ficou bonito. Eu amei. Agora eu vou tirar um pedacinho dele pra me experimentar. E ele não pega, não pega, viu gente, não pega leite, só pega...